A televisão foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cuscus Clã. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Era o artista principal, era o velho Davan, que aparecia como se fosse o Louro José.